Opa, licencinha, tudo bem? Posso entrar rapidinho? Só vai... Chegou a sugestão de elenco pro filme da internet. Aqui. Seguindo. Ah, não. Felipe Castanhari. Esse narigudo aqui que faz vídeo de uma hora só fala besteira. Ah, não. Cauê Moura. Ele só grita e xinga. Júlio Cossiello. Quando não tá falando merda tá bebendo cachaça ou vice-versa. Igão. Se não tá bebendo com Júlio tá falando merda do mesmo jeito. Muka Muriçoca. Olha a cara de retardado desse rapaz. Pate dos Reis. A cara da velma do Scooby-Doo que cês querem com isso aqui, mano. Polado. Esse aqui não é o merda quando eu era criança e nunca mais voltou ao normal. Ted. Vocalista de boy band. Gusta. O cara é índio, não tá vendo? Cellbit. Nerd louco. Rafinha Bastos. Que é isso, Gabriel? Que que é isso? Pelo amor de Deus. Não, não, não. Dá não. Ah, não. Que é isso? Chama todos. Todos? Filho é filho, né, mano? Filho a gente guarda no coração, mano. Imagina todos eles num filme. Al porco. Filho a gente guarda no coração. O가지고ş? Obrigado.